meus amores e aí tudo bem com vocês espero que sim a partir de agora vamos nos conectar bem-vindo bem-vindo ao canal Dede Souza hoje eu voltei gente com aquela proposta de vídeo de looks né quem acompanha o canal faz um tempinho sabe que eu postava os looks no provador e decidi voltar também fazendo esse tipo de vídeo eu ia lá nas lojinhas gravava para vocês dava vídeo algumas riquinhas vida real né gente look real look que cabe no nosso bolso já deixa like se inscreva e me siga no meu Instagram se você ainda não me segue tá bom olha só tempo de pandemia nosso bolso agradece a gente economizar né uma crise dessas então o vídeo de hoje é uma t-shirt vários looks deles desde o que é t-shirt t-shirts são camisetas gente camisetas seja lá seu estilo mais romântico ou mais rock ou você que gosta de séries e gosta daquelas camisetas série camiseta de rock band de né de bandas de cantores vamos lá então o nosso bolso agradece né pegar as pecinhas que já temos em casa jogar uns acessórios pegar aquela camiseta aquela t-shirt e arrasar por aí vamos embora para as dicas mulher real manequim que pulou do 38 para o 42 nessa nessa pandemia e você engordou muito na pandemia minha filha é minha filha pulei viu do 38 para o 42 vamos embora para os looks o primeiro look é um look vamos ali no curso vamos ali na faculdade como a blusa é escura e a calça é claro eu joguei um acessório claro uma bolsa clarinha e uma sapatilha clarinha se você não gosta de sapatilha de sapatilha você pode compor com tênis então meu escolhido foi o que bem simples vamos para o próximo look look é vamos ali bater uma perna no shopping vamos ali passear com um shortinho jeans mais folgadinho tá eu coloquei a t-shirt por dentro troquei os acessórios coloquei outro relógio uma bolsinha de mão e tô pronto aí para passear bater perna no shopping nos pés eu coloquei um tênis porque acho que fica também charmosinho o short com tênis mas fica ao seu critério se você não quiser usar tênis a deise eu não gosto de short eu prefiro usar saia você pode substituir o short pela saia essa saia é uma que você já tem a parte de trás mais longa e da frente mais curta então fica ao seu critério se você gosta prefere saia então coloca uma sainha jeans ou uma sainha aqui fica o seu agrado essa que eu já tenho em casa tá cortes tênis com saia você coloca uma sandalinha uma rasteirinha dependendo do clima da na sua cidade uma rasteirinha fica bem melhor o próximo look é nozinho na t-shirt saia plissada se você é evangélica fica aí a opção para você dependendo de qual for sua igreja você pode usar assim a saia com t-shirt dependendo também do que está escrito na t-shirt coloquei o escarpão mas você pode colocar uma sandália de tiras vamos agora para o próximo look essa proposta pode ser um look balada com sainha curta bolsa de corrente salto alto você pode colocar em vez da saia uma sainha de couro fake uns acessórios colocar também um nozinho na blusa uma bolsinha mais trabalhada e também gente se você não quiser usar sandália na balada sandália de salto alto você pode substituir quebrando também todo o preto com uma sandália branca ou de outra cor da sua preferência o próximo look é um look trabalho onde eu coloquei uma saia estilo secretária uma bolsa você pode ver que os acessórios fazem toda a diferença e aí se você não usa saia no trabalho você pode colocar uma calça jeans ou uma calça na sua preferência você tá assistindo o vídeo até agora peço que você se inscreva no canal se o clima da sua cidade permite sobreposições você pode fazer um look estilo anos 90 com vestidinho e a blusa por dentro seja um vestidinho jeans ou um vestido estilo camisola joga um acessório e vai embora bater perna né sair por aí bem estilosinha anos 90 e então meus bebês gostaram do vídeo de hoje você gosta de camiseta você usa t-shirt aí do seu dia a dia se não bora pensar né comprar tem camiseta aí gente nas grandes lojas como sei a Renner em remarcação você acha até camiseta linda ó por vinte reais viu vinte reais acreditem aquelas etiquetinhas né amarelinhas laranjinhas você fuça e sempre acha uma t-shirt bonitinha aí para você compor um look que a deita eu sou meio assim sem ideia para bolar look vai lá no instagram menina coloca assim ó t-shirt t-shirt vai aparecer vários look então dá um google você coloca look com t-shirt vai aparecer assim ó para você mas do vídeo de hoje como que você usaria como que você mais gostou fala aí nos comentários comentários deixa like inscreva-se no canal se você não for inscrito me siga lá no meu instagram tá um beijão e até o próximo vídeo